Que Deus abençoe, queridos irmãos, bom dia Brasil, bom dia povo de Deus. Pastor Rivair falando com vocês, estamos mais uma vez aqui. Hoje, segunda-feira, um dia muito mais do que especial, que Deus preparou para as nossas vidas, buscar a Deus. Vamos começar mais uma vez esta semana, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que a mão de Deus, ela vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida, neste novo tempo em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz, queridos irmãos, tudo o que pedires a Deus, crendo Deus te concederá. A Bíblia diz que quando Lázaro adoeceu, naquele exato momento, Marta pediu para que alguém informasse a Jesus acerca da enfermidade de Lázaro. Jesus foi muito claro, respondendo, dizendo, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para que o meu nome venha a ser glorificado. Queridos irmãos, quem sabe neste momento, eu estou falando com pessoas que estão enfermas, doentes, desenganadas pelos médicos. Alguém já informou para você que não tem mais o que fazer e você está aí pensativo, preocupada, desesperada, sem saber do que fazer. Eu venho aqui como ministro de Deus, um profeta de Deus, para tranquilizar você e dizer para você que ainda existe um Deus que cura. E eu já estou vendo o meu Deus te curando, eu já estou vendo o meu Deus transformando a situação da sua vida, eu já estou vendo o meu Deus agindo em prol da sua casa, através desta oração que nós iremos fazer agora. Hoje é segunda-feira, um dia muito mais do que especial para começarmos este dia de hoje na presença do nosso Deus. Você que está desempregado, as portas vão se abrir, você que está passando por um processo difícil na sua vida, tem milagres chegando para você, tem milagres chegando para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Não perca a fé, não perca a esperança, porque a Bíblia chega a mencionar, queridos irmãos, o próprio livro de Jó, ele vai dizer que ainda há esperança para a árvore cortada junto aos ribeiros, ao cheiro das águas. Olha que coisa tremenda, você está entendendo? Deus está dizendo que ainda hoje vai acontecer um grande milagre na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Desperta a sua fé, todos os dias eu estou aqui às sete da manhã, levantando este clamor em santo genjum a Deus, em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. Lembre-se, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Posso te adotar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então já envia o seu pedido de oração, que eu já vou incluir você aqui. Já vou colocar você no caderno da oração, que eu tenho todos os dias e eu estou orando. Meu Deus do céu e todos os dias está aumentando o número de pessoas que eu estou adotando como meu filho na fé. Eu te faço mais uma pergunta, você já compartilhou esta oração? Já deixou o seu joinha aí? Deixou o seu like? Deixa o seu joinha agora mesmo, vamos lá. Eu sei que neste momento tem muitas pessoas que estão pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal. Se inscreve, porque este canal foi levantado por Deus para ser um companheiro diário na história de vida que você está vivendo. São muitas pessoas que estão sendo resgatadas por Deus através dessas orações que nós estamos fazendo. Buscai-me eis e me achareis quando me buscades de todo o coração. Vamos começar esta semana agora, já se inscrevendo no canal, já se tornando meu filho na fé. Você que vai para o médico daqui a pouquinho pode ir tranquilo. Você que vai para uma audiência pode ir em paz. E diz, ei meu filho, Deus me colocou uma palavra agora no meu coração. Quando o profeta de Deus profetizou para aquela mulher, para a Tsunamita que não tinha filho, a Bíblia diz que ele profetizou e ela disse, não minta para a tua serva. Não alegre o meu coração diante daquilo que eu não posso receber. O profeta diz, mulher, no tempo da vida sua boca vai abrir para testemunhar. Passou-se o tempo, Deus cumpriu uma grande promessa, Deus tirou ela daquela situação em que ela estava vivendo. E a Bíblia diz que a criança veio a falecer. Ela correu ao encontro do profeta e a primeira palavra que ela disse para o profeta foi essa. Profeta, eu disse para você não mentir para a tua serva. Aquela bênção que você profetizou sobre a minha vida acabou de falecer. O profeta naquele exato momento, queridos irmãos, foi levando, Gease foi perguntando, Gease foi interrogando aquela mulher, vai bem contigo? Ela vai dizendo, vai tudo bem. Vai bem com teu marido? Ela vai dizendo, vai tudo bem. Mas quando chega o profeta, ela desabafa com o profeta, dizendo, profeta, a criança pela qual você profetizou, ela veio a falecer. O profeta vai até a casa desta mulher, faz apenas uma oração e Deus devolve a vida. Deus ressuscita. Entenda, meu querido irmão, aquilo que o inimigo tirou das suas mãos, Deus vai trazer de volta. Porque a promessa de Deus para a sua vida é muito grande. Neste momento eu quero ver você, já preparado para alcançar um grande milagre, já preparado para alcançar a grande bênção, já preparado para vivenciar o milagre que você nunca viveu na história da sua vida. Porque eu tenho certeza que a mão do meu Deus, ela vai tocar. A mão do meu Deus vai trazer vitória para você. A mão do meu Deus vai trazer libertação para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Porque a Bíblia que diz, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Eu pergunto para você, o que é que você deseja das mãos de Deus? O momento é esse, a hora é agora. Descansa no Senhor, entrega tudo nas mãos de Deus e verás ainda hoje o milagre acontecer na sua vida. Eu te pergunto, vai bem contigo? Pode responder que vai tudo bem. Porque ainda que as coisas estão fora do seu controle, Jesus está tomando a frente para agir em seu favor. Você não vai perder esta batalha. Agora você tem um pastor orando por você. Agora você tem um pastor intercedendo por você. Agora você tem um pastor que vai estar diariamente com as mãos levantadas aos céus, orando por você, orando pela sua querida e amada família. E este pastor sou eu. Preparados? Vamos falar com Deus neste momento de oração? Vamos colocar tudo nas mãos de Deus neste momento de oração? Você daí, eu daqui, nós vamos unir a nossa fé na oração. Faz o milagre em mim. A oração da manhã, a oração do novo dia, o meu Deus vai fazer um grande milagre. Não somente na sua vida, mas na vida da sua querida e amada família também. Vamos orar a Deus neste momento. Falar com Deus neste momento. Porque Deus, Ele te conhece muito bem. Ele sabe das aflições que você está enfrentando. Ele sabe das pelejas que você está tendo. Ele sabe das guerras que você vem enfrentando. E é por isso que Ele me enviou aqui. Você não está sozinha mais. Não, 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 não. Deus tem promessa com você e com a sua família. Levante a sua cabeça. Esta semana que está se iniciando vai ser diferente. Porque a mão do Mestre já está estendida para tocar em você. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus. Neste momento, meu Deus, eu entro na Tua presença para orar. Eu entro, meu Deus, neste momento, na Tua presença para aclamar com milhares e milhares de vidas, meu Pai. Que estão, Senhor, desesperada, necessitando muito de um milagre do Senhor. São almas preciosas a Ti. São almas, meu Deus, que estão começando uma nova semana, meu Pai. Em lágrimas, desesperado, Senhor. Diante do que os olhos estão vendo. Mas eu creio que neste momento, meu Pai, a Tuas mãos poderosa vai arrancar a enfermidade pela raiz. Eu já estou vendo, meu Deus, neste momento, algo novo acontecendo, meu Pai. Meu Deus, são vidas que passarão a viver um grande milagre. São vidas que passarão a desfrutar, meu Pai, de uma grande bênção vinda das mãos do Senhor. Ó Deus que atende, ó Deus que livre, ó Deus que opera prodígios e maravilhas na vida daqueles que clamam. Meu Deus, são muitas pessoas que estão neste momento, meu Pai, em desespero, Senhor, sem saber do que fazer da Sua vida. Ó Deus que ouve a nossa oração, ó, atende, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, a oração desta pessoa, que está aflita, meu Pai, que está desesperada, meu Deus, Que está angustiada, Senhor, passando, meu Deus, neste momento, pelo vale, meu Pai, meu Deus, ela clama comigo agora, ela suplica neste momento, meu Pai, porque ela sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que não perde batalha. Meu Deus, esta batalha que ela está enfrentando, esta guerra que ela está enfrentando, este desafio, meu Pai, que ela está enfrentando, o Senhor é poderoso para atirar. Toca, meu Deus, com as Tuas mãos, toca, meu Deus, agora, na vida desta pessoa, que carece muito, meu Deus, de um milagre das Suas mãos, meu Pai, livra, meu Deus, agora, através desta oração, através deste clamor que nós estamos fazendo ao Senhor agora. Atende, meu Deus, agora, 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 atende, meu Deus Meu Deus, ela vai, Senhor, daqui a pouquinho entregar este currículo, meu Pai Meu Deus, ela vai levar, Senhor E a primeira porta que ela bater, eu já estou vendo abrindo Abre, meu Deus, uma porta grande Abre a porta para honrar, abre a porta para exaltar Abre a porta, meu Deus, que esta pessoa, ela precisa, meu Pai É muito tempo, meu Deus, que ela está desempregada É muito tempo, meu Deus, que ela está, Senhor Nesta situação de batalha, de guerra, meu Pai De desafio, Senhor Eu creio, meu Deus, que neste momento As Tuas mãos estendidas já estão Move, meu Deus, em prol desta vida Move, meu Deus, em prol deste homem Move, meu Deus, em prol desta pessoa, meu Pai Que carece do Teu milagre Que carece de uma grande bênção do Senhor Ó Deus, que realiza milagres extraordinários Ó Deus, que move as Tuas mãos e traz a cura Ó Deus, que move as Tuas mãos e traz o grande livramento Para a vida daquele que clama Meu Deus e meu Pai Eu já estou vendo, Senhor É pelos olhos da fé A Tuas mãos entrando A Tuas mãos agindo A Tuas mãos fazendo O que o homem não fez Faz, meu Deus, em prol desta vida Faz, meu Deus, em prol desta casa Faz, meu Deus, em prol, Senhor Daqueles que estão neste momento Necessitando, meu Pai É de uma resposta do Senhor A resposta do Senhor, meu Pai Chega, meu Deus, agora Para fazer o que o homem não fez Faz, meu Deus, em prol desta vida Faz, meu Deus, em prol deste lar Em prol desta pessoa, meu Pai Que necessita muito de um agir do Senhor Toca, meu Deus, agora Confirma, meu Deus, agora Este grande milagre das mãos do Senhor Ó Deus, que realiza milagres extraordinários Ó Deus, que estende as mãos Quando o Senhor vem para fazer Homem nenhum pode impedir Então faça, meu Deus, agora Em prol da vida desta pessoa Em prol da vida deste homem, meu Pai Meu Deus, que carece muito De um milagre das mãos do Senhor Ó, meu Deus, eu já estou vendo É pelos olhos da fé, meu Pai O inimigo desaparecendo O inimigo caindo por terra E o Teu nome sendo glorificado Move mesmo, meu Pai A Tuas mãos em prol desta vida Move mesmo, meu Pai A Tuas mãos em prol desta pessoa, meu Pai Que carece muito de um milagre Tudo que ela está pedindo, meu Pai É um toque das Suas mãos agora Ó, Deus, que realiza milagres extraordinários Eu já estou vendo, meu Pai Pelos olhos da fé, a Tuas mãos estendidas Eu já estou vendo, meu Pai É pelos olhos da fé, a Tuas mãos realizando Milagres, milagres Somente milagres, meu Pai É o que esta pessoa vai viver A partir de hoje, meu Pai Em todas as áreas da Sua vida Toca, meu Deus, na casa Toca, meu Deus, o lar Toca, meu Deus, agora Na saúde desta pessoa Meu Deus, ela está orando Ela está perseverando Ela está clamando Ela está invocando o Teu nome, meu Pai Como diz a Tua palavra Chegai-vos a mim E eu também chegarei a vós Espírito Santo Entra, meu Deus, agora No coração desta pessoa, meu Pai Que está pensando em tirar Até a Sua própria vida, meu Pai Achando que é a solução Dos Seus problemas E bem certo nós estamos, meu Pai Que o nosso problema Vai ser resolvido quando colocarmos Na palma das Tuas mãos É somente o Senhor que pode Trazer a solução, meu Pai Do problema desta mulher Na saúde, na família Meu Deus, é um problema espiritual Que ela está enfrentando É uma guerra, é uma batalha, meu Pai Mas agora, através desta oração Eu já estou vendo o inimigo caindo por terra Testemunhos e mais testemunhos Eu ouvirei, meu Pai O Teu povo relatando Que o Senhor operou Ó Deus que cura Ó Deus que salva Ó Deus que liberta Ó Deus que transforma O Senhor não perde a guerra O Senhor não perde a batalha O Senhor não perde, meu Pai O inimigo tem se levantado Mas eu tenho visto A Tuas mãos entrando Para salvar Meu Deus, ajuda Senhor Esta pessoa, meu Pai A viver algo novo, meu Pai Na história de vida Que está vivendo Toca, meu Deus, agora Realiza, meu Deus, agora Confirma, meu Deus, agora O Teu grandioso milagre, meu Pai Em todas as áreas Da vida desta pessoa Meu Deus, entra neste hospital Ó, da vida para o doente Senhor Da vida, meu Deus Para aqueles que irão passar Por uma cirurgia Meu Deus, e bem certo Nós estamos Que o médico já informou A família Ó, meu Deus A família Está aguardando Ansioso Meu Deus Uma palavra, meu Pai E a palavra que vai chegar É a palavra que já deu tudo certo Como disse a tsunami Vai bem Eu já estou vendo, meu Pai Tudo fluindo Na vida desta pessoa Que clama comigo Que suplica, meu Pai Neste momento de oração Livra, meu Deus, agora Atende, meu Deus, agora O Teu povo, meu Pai Que está em oração Diariamente comigo, Senhor É a oração, meu Pai A oração do novo dia A oração da manhã É a oração, meu Pai A oração da noite A oração, meu Pai Que a Tua serva Minha esposa tem feito Com o Teu povo, meu Pai Traga milagres, Senhor Traga cura, meu Pai Traga restauração, Senhor Faz mesmo, meu Pai Neste momento em que nós estamos Orando, clamando Suplicando Pedindo, Senhor Tu és o Deus Que atende a nossa oração Tu és o Deus Que entra, meu Pai E faz o que o homem não fez Meu Deus, eu já estou vendo As Tuas maravilhas Acontecendo, meu Pai Em todas as áreas Eu já estou vendo, meu Pai Pelos olhos da fé O Senhor entrando Para salvar O Senhor entrando Para libertar O Senhor entrando Para restaurar O Senhor entrando, meu Pai Com a Tua providência E julgando a causa Deste homem Julga, meu Deus A causa desta mulher Julga, meu Deus A causa do Teu povo Meu Pai É o Teu povo Clamando É o Teu povo Pedindo É o Teu povo Invocando, Senhor Nesta oração Eu já estou vendo, meu Pai Algo grande acontecendo Por intermédio da oração Livra, meu Deus Agora Este homem, meu Pai Esta mulher que clama Este povo que clama Comigo, Senhor Ela precisa De um toque do Senhor Ela precisa, meu Pai É de um mover do Senhor Então manifesta O Teu poder agora Manifesta, meu Pai A unção da cura A unção do livramento A unção da restauração Meu Deus Eu já estou vendo, meu Pai Essas pessoas, meu Deus Orando comigo, meu Pai Em todas as partes do mundo Meu Deus O Senhor É o Deus que faz O que o homem não fez Então faz, meu Pai Em prol desta vida Na oração do novo dia Abençoa a vida dela No trabalho Abençoa a vida dele, meu Pai No trabalho, Senhor Abençoa, meu Deus Agora A vida desta pessoa, meu Pai Meu Deus Meu Deus Que necessita De um toque das Suas mãos Vai acontecer milagres Traz milagres, meu Pai Traz a libertação, meu Pai Traz a transformação Para o Teu povo Que carece, meu Pai Meu Deus Tudo o que Ele pede Neste momento, meu Pai Para a Sua família Ela está pedindo, meu Pai Porque está crendo, Senhor Que vai acontecer milagres Vai acontecer, meu Pai Aquilo que o homem não fez O Senhor faz neste momento Entra, meu Deus Agora Com a Tua providência Entra, meu Deus Agora Com o Teu grandioso milagre Entra, meu Deus Dentro desta casa Entra, meu Deus Dentro deste lar Entra, meu Deus Agora No ambiente Que esta pessoa vive, meu Pai Ela necessita, meu Deus É de uma palavra do Senhor Ela necessita, meu Pai É de um agir do Senhor Como diz a Tua palavra, meu Pai Eleva os meus olhos para os pontes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor O Senhor que fez os céus O Senhor que fez a terra O Senhor é dono de tudo O Senhor é conhecedor, meu Pai Do que esta pessoa precisa Almeja E necessita neste momento Entra, meu Deus Agora Com uma grande resposta, meu Pai Entra, meu Deus Agora Com o Teu grande mover Com o Teu grande agir Ordena, meu Deus O Teu milagre E confirma, meu Pai Sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher Meu Pai Que peleja, meu Deus Travada Que ela está enfrentando, meu Pai Mas ela não abaixou a cabeça Ela continua, meu Pai Na mesma fé Confiante, meu Deus Que ainda hoje Vai acontecer milagres Milagres e mais milagres Milagres da saúde Milagres para a família Milagres para este homem Milagres para esta mulher Meu Pai É o que nós iremos ver A partir de agora Os nossos olhos Vão contemplar, meu Pai Os Seus milagres acontecendo Transforma, meu Pai Essas lágrimas Em um cântico de vitória Transforma, meu Pai Neste momento de oração, Senhor Oh, meu Pai Esta vida, Senhor Que está dizendo E agora o que eu irei fazer? Meu Deus O Senhor é o Deus Que conhece tudo O Senhor é o Deus Que sabe O Senhor é o Deus Que sonda O Senhor é o Deus Que peleja O Senhor é o Deus Que quando vem Para fazer Homem nenhum Pode impedir Então faz, meu Deus Agora Em prol de cada vida Que ora Em prol de cada vida Que está clamando Enviando Seus pedidos De oração Que lindo, meu Pai É contemplar o Teu povo Na fé É contemplar o Teu povo Meu Pai Neste momento Meu Deus Orando Clamando Suplicando Meu Pai Porque sabe Meu Deus Que o Senhor É Deus Para agir Atende, meu Deus A oração E livra, meu Deus Agora Para a glória Do Teu nome É o que nós estamos Te pedindo E Te agradecendo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Que bênção Meus irmãos Que bênção É orar Juntamente Com vocês Que bênção Que bênção É clamar A Deus Juntamente Com vocês É ver a mão De Deus Estendida É ver a mão De Deus Operando É ver A mão De Deus Agindo Na sua casa No seu lar E na vida Da sua família A oração Faz um milagre Em mim Compartilhe Agora mesmo Envie aos seus amigos Aos seus conhecidos Envie para as pessoas Que você Neste momento Conhece São muitas pessoas Que estão precisando De um milagre São muitas pessoas Que estão necessitando De uma cura De um milagre Das mãos de Deus Eu já estou vendo A mão de Deus Trazendo milagre Para essas vidas Eu já estou vendo As mãos de Deus Tocando fortemente Na vida Deste povo Que tem orado Diariamente Comigo Vai acontecer Milagres Vai acontecer Aquilo que você Não está esperando Mas a mão de Deus Já está Trazendo Para fazer O milagre Acontecer Não somente Na sua vida Mas na vida De toda a sua querida E amada família Porque a Bíblia diz Tudo que pedires A Deus Crendo Deus te concederá Eu já estou vendo A mão do meu Deus Te concedendo Uma grande vitória Neste momento Em que nós estamos Orando Prepare a sua fé Prepare o seu coração E desperta Para receber Um grande milagre Das mãos Do nosso Deus Prepara Meu querido irmão Prepara Minha querida irmã Porque eu já estou vendo A mão do meu Deus Quando a mão de Deus Vem para fazer Homem nenhum Pode impedir E Deus já está Com as mãos Estendidas Pronto para fazer O milagre Acontecer Na sua vida E na vida Da sua querida E amada família Faz um milagre Em mim Deus já começou A fazer um milagre Na história de vida Que você está vivendo E com toda certeza Quando a mão de Deus Ela vem para tocar Homem nenhum Pode impedir E neste momento Em que nós estávamos Orando Eu pude Contemplar A mão de Deus Agindo Eu pude Contemplar A mão de Deus Trazendo Vitória Para a sua vida A mão de Deus Quando ela toca O diabo Não pode Ficar Jesus está Tocando Na sua saúde E trazendo Um grande milagre Para você Que necessita Tudo o que você Precisa Das mãos de Deus Eu já estou vendo Das mãos de Deus Trazendo Para a sua vida Vamos Compartilhe agora Se inscreve Agora no canal E envia Os seus amigos Aos seus conhecidos O maior número De pessoas Que você possa Enviar Esta oração A oração Da semana Faz Um milagre Em mim Em qual área Da sua vida Você precisa Do milagre Na saúde Jesus está Jesus está Te dando Na saúde Jesus está Te concedendo Em qual área Da sua vida Você precisa De um milagre O milagre Tão desejado A mão do mestre Já começou Trazer Para você Que necessita De um agir Das mãos de Deus Não se esqueça Às 22 horas Eu volto Orando com vocês Hoje é um dia Muito mais Do que especial Segunda-feira Um dia De um início De uma nova semana Que o Senhor Preparou Para trazer vitória Para a sua vida E para a vida Da sua família Vamos meus irmãos Deixe o seu like Vamos minhas irmãs Deixe o seu like Vamos povo de Deus Já deixa o seu like Já envia Para os seus amigos Vamos povo de Deus Neste momento Já vai enviando Para o maior número De pessoas Que você conhece Envie agora mesmo Porque a mão de Deus Já começou a tocar E a enfermidade Já começou A desaparecer Que Deus abençoe A sua vida De agora Para todos sempre Eu gostaria Neste momento De fazer uma pergunta Para você Posso te adotar Como meu filho na fé Posso mesmo Então envia O seu pedido De oração Porque nesta oração Faz um milagre em mim Eu pude contemplar A mão de Deus Trazendo cura Para você Trazendo libertação Para a sua vida Que coisa linda Que coisa tremenda É ver o toque Das mãos Do nosso Deus Quando Deus Ele toca Homem nenhum Pode impedir Prepare a sua fé Prepare o seu coração Porque esta semana Vai ficar marcado Na memória Da sua vida Que Deus abençoe A todos Que Deus abençoe Sua semana Que Deus abençoe Seu dia